Música Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Quero ver você descer, assim tá sensacional Aquece a bucetinha, relaxa a bucetinha Vira a cara pra parede, vira de bruxo Vila de bruxo Vila, 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 vila de bruxo Tô, 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 meu cu de cabeça pra baixo Vila de bruxo, vila de bruxo Ô novinha safadinha, pode começar a sentar Ô novinha safadinha, pode começar a sentar Vira a cara pra parede, vira seu bumbum cacá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum cacá Ô, ô, ô Vira a cara pra parede, vira seu bumbum cacá Quero ver você descer, assim tá sensacional Ô, ô Aquece a bucetinha, relaxa a bucetinha Ô, ô Vira, vila a cara pra parede Vila de bruxo, vila de bruxo Vila, vila, vila de bruxo Tô, 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 meu cu de cabeça pra baixo Vila de bruxo, vila de bruxo Ô novinha safadinha, pode começar a sentar Ô novinha safadinha, pode começar a sentar